Olá galerinha do canal JeffonTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JeffonTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com o ajudo de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, décima rodada. Lembrando galera, a classificação é após os jogos desse domingo, dia 11 de junho, após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo. Venceu o Vasco por 2 a 1 e os resultados todos de ontem né, e hoje de manhã também o empate do América contra o Atlético por 2 a 2. Então o Botafogo venceu o Fortaleza, foi a 24 pontos, o Palmeiras acaba de ganhar o São Paulo, vai a 22 pontos. O Atlético Mineiro que demitiu o técnico argentino, o Teatro Cudê, tem 18 pontos, empatou com o Bragantino. O Grêmio tem 17, o Flamengo tem 16, times que se enfrentam daqui a pouquinho no Maracanã, às 6 e meia. O Fluminense tem 16 e joga contra o Goiás daqui a pouco. O Atlético Paranaense ganhou um pontinho, hoje ganhava por 2 a 0 do América, foi a 16. São Paulo permanece com 15, tem uma distanciadinha ali do G4 ainda, por uma rodada né. Cruzeiro 14, Internacional foi a 14, Fortaleza 14, Bragantino 14. O Santos tem 13 pontos, o Santos que empatou ontem com o Coritiba por 0 a 0. Cuiabá 12, Bahia 9, Corinthians 9, aí América 8 pontos. Goiás que ainda joga 7 contra o Fluminense. Vasco permanece com 6 e o Coritiba com 4, empatou com o Santos ontem. Vamos então com o Renato Peters. Tá aqui o Zé Rafael primeiro. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí se o time tá fazendo uma boa campanha nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Comente aí, estrelhando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos nesse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo, tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri